Você não entendeu que eu sou diferente dessas mulheres Leva-se a minha bota pegando no pé E se quiser ficar aqui Mudar seu jeito e dar jeito de se encaixar no meu Comprar um chatão pra ficar igual eu Começa assim E para que essa história de crescer Pra cima de mim Chegou, agora me deu o pé na porteira Achando que não, já tá gritando o ar Calma, gato Ainda gosto mais do meu cavalo Chegou, agora me deu o pé na porteira Achando que não, já tá gritando o ar alto Calma, gato Ainda gosto mais do meu cavalo Toma segurada, vai falando baixo